Música Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão fazendo um combate aqui no milho, contra a praga, né? Parei pra almoçar, marmitona aqui ajeitada na sombra da asa E queria falar pra vocês a respeito da nova promoção dessa semana Eu lembrei que quando meu menino tinha 5 anos de idade Eu comprei um kit de pistola da Crosman Spring De atirar arsoft Pra ensinar ele a usar a arma mesmo Usar os arsoft, atirar, ter noção de segurança Saber que não pode apontar pros outros E como o arsoft é um produto que não causa dano, não causa nada É mais pra brincar mesmo, atirar em latinha E eu brinquei muito com ele, muito, muito, muito mesmo E atirarmos em latinha e tal Então a promoção dessa semana é o seguinte Quem comprar a 24-7, a Tauro 24-7 Vai levar uma segunda pistola de arsoft Spring É claro que não vai ser a mesma 24-7 Vai ser outro modelo que a gente tiver em estoque Fica aí a promoçãozinha pra vocês A pistola de arsoft 24-7 Quem comprar ela vai receber 500 bolinhas pra praticar E mais uma pistola de arsoft Spring Pessoal, um grande abraço, muito obrigado Música 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 Música